Boa noite! Líderes se reinventam! Esse é o nosso programa sobre o qual vamos já já falar, conversar, aguardando a entrada das pessoas. Estamos começando aqui, pessoas estão entrando, Elisângela, Isabel Bonfim, Alice Pontelo já está presente, minha esposa, e certamente está convidando muitas pessoas, eu peço a você também, Elisângela, Isabel, que convide outras pessoas a entrar. Boa noite, Elisângela! Muito bem, líderes se reinventam! Desde quando líderes têm que se reinventar? Desde sempre, né? Desde sempre! Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje, e depois que se reinventar, o que é que tem que fazer? Então já já estará conosco aí o Jacley, que é o nosso convidado de hoje. Vamos aguardar mais pessoas entrarem, nós dávamos prosseguimento aqui ao nosso programa Líderes se Reinventam. Um programa que nós temos apresentado todas as quartas-feiras, desde abril, começamos acho que em abril esse programa. Então cada semana, professora Ludmila, bem-vinda! Cada semana nós temos entrevistado um líder, aliás, de maio, desde maio, um líder para falar sobre a sua reinvenção, de que modo ele tem se reinventado no seu setor que ele atua, que ele lidera. Então as pessoas estão chegando aí para ouvir, hoje, mais um líder falando sobre esse processo de reinvenção. Alternativa, se não se reinventar. É um processo contínuo. Nesse momento, todos os líderes e todos os segmentos tiveram que se reinventar. Encontrar meios e modos de fazer diferente daquilo que vinham fazendo. E um dos modos de fazer diferente, bem-vinda, Josi, é a utilização das mídias sociais. Esse foi um dos modos, não o único, mas um dos mais impactados, né? O modo de fazer que mais se utilizou, não mais impactado, mas que mais se utilizou e se tem utilizado, são as mídias sociais. É um processo de reinvenção na área de produtos, na área de serviços. Então, em todas as áreas, esse processo passou a ser utilizado. O processo de utilização das mídias sociais. De fazer aquilo que você fazia antes, só que agora, através das mídias sociais, da utilização da internet. Os professores estão se reinventando mais do que nunca. É isso daí. Hoje, antigamente, o professor, no seu currículo, tinha professor, formação, aí ele dizia a formação. Hoje, o professor, ele ampliou o leque, né? Quantas coisas ele teve que aprender e estudar nesse período para poder continuar fazendo o seu trabalho. Muito bem. Sítio Pousada, Davi está aí também acenando. Kreuzfelds. É assim que fala? O que é o nome da pessoa aí? Por favor. Kreuzfelds. Simone. Bem-vinda, Simone. Então, as pessoas estão chegando e eu vou dizendo, até dizer o seguinte, depois não dá mais para dizer o nome das pessoas. São muitos nomes, então, não dá para falar o nome de todo mundo. Alguns escapam. Jacley está chegando, já está solicitando a entrada. Vamos autorizar a entrada do Jacley. Muito bem. E aí? Kreuzfelds. Me diz aí, quem é o Kreuzfelds? O seu nome. Opa, Jacley, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Estou organizado aqui. Estou tentando aqui para posicionar melhor. Está dando para ver bem? Tranquilo. Está dando para ver bem. Muito bom. A qualidade está atrapalhando um pouco os cabelos aqui, Paulo. Mas está tudo certo. Cabelo caindo no olho, entendeu? É reflexo. É cabelo no olho e reflexo, né? Duas coisas. Reflexo da reinvenção, entendeu, Paulo? Muito bem, Jacley. Mas olha só, Jacley, eu não expliquei ainda o programa. Estava esperando você entrar para ir entrando mais gente. Dona Miriam, minha sogra, entrando aí também. Obrigado. Ela é uma grande divulgadora do nosso programa. Então, eu estava dizendo para as pessoas, Jacley, que desde o início de... Até de maio, desde o início de maio, eu venho fazendo esse programa, entrevistando líderes de diversos segmentos sobre esse processo de reinvenção. Bruno, Alexandra, bem-vindos. Bruno Soica. Muito bem. Esse processo de reinvenção. Porque esse momento, o líder sempre teve que se reinventar para ele permanecer distanciado ou diferenciado de outros líderes, para que ele pudesse dar resultado da sua liderança ou ter melhores resultados da sua liderança com os seus liderados. Ele sempre teve que se diferenciar. Mas esse momento pegou líderes de todos os segmentos, de todos os tamanhos. Líderes de empresas menores, líderes que não é de empresas, mas é de uma instituição, de uma instituição educacional, instituição eclesiástica. Quer dizer, pegou líderes de todos os segmentos. Eles precisaram se reinventar. Então, esse programa foi criado com esse propósito, de ouvir esses líderes para saber como é que eles estão se reinventando, o que é que eles estão fazendo. Então, eu já entrevistei vários líderes de vários segmentos. Aí, o Piccoli entrando aí, Jefferson, Rodrigo, Tomazelli. Muito obrigado, Rodrigo, Beatriz, Mozart. Então, líderes de todos os segmentos. Andréia Cruz, líderes de todos os segmentos. E hoje nós vamos entrevistar, vamos conversar, não entrevistar, mas conversar com o Jacley, que é um líder empresarial. E o Jacley, ele começou a empreender ainda adolescente. Aos 14 anos, ele começou ali a sua trajetória empreendedora. Depois ele pode falar um pouco sobre isso. Aos 14 anos. E ao longo do período, ele continuou se empreendendo e certamente crescendo, se reinventando em alguns momentos, intraempreendendo possivelmente em alguns momentos. Só que ele depois resolveu, com a trajetória que ele foi fazendo, criar uma empresa. Então, ele criou a Maifredo Embalagem. E é uma empresa que está, há 14 anos, consolidada no mercado do Espírito Santo. Quer dizer, ela está no Espírito Santo, no município da Serra, mas ela vende para o Brasil todo e já está se preparando, não sei se já está exportando, mas já está aí no processo de preparação para exportação. O Jacley vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas além de CEO, o manda-chuva lá da Maifredo, e nós vamos falar sobre esse manda-chuva no decorrer da conversa, que tipo de manda-chuva que ele é, ele também é presidente do Sindplast, do Espírito Santo. As empresas que trabalham com plásticos no Espírito Santo, ele hoje é o presidente do sindicato. E tem alguém do Sindplast, essa aí, entrando, também acenando. Mulher de abraço. Muito bem, Jacley. Eu gostaria que você agora dissesse as suas palavras iniciais e complementasse a apresentação que eu acabei de fazer. Boa tarde, Paulo, e boa tarde aí a todos os ouvintes. Quero saudar aí a todos que estão participando. Eu acho que é uma grande honra, Paulo, estar participando com você nessa live. Morre minha. Já fiz live, já tive a honra de fazer live com você, só que hoje eu preciso ser o convidado. Então eu quero realmente estar agradecendo. e eu acho que reinvenção, né, Paulo, é algo que nós temos que estar se reinventando. Não importa qual é a posição social que você esteja, você esteja, não importa qual é o seu cargo, não importa se você é um empreendedor ou não, não importa se você é filho, se você é pai, eu acho que nós temos que estar o tempo todo nos desafiando. A pessoa que nós mais temos que competir somos nós mesmos. E eu acho que essa competição interna, ela não pode parar nunca. Enquanto você estiver respirando, você tem que estar aí competindo com você mesmo. Às vezes as pessoas ficam aí querendo ser melhor que outros, e eu sempre meço o seguinte, o quanto hoje à tarde eu fui melhor que hoje cedo? O quanto eu cresci? O quanto a minha empresa cresceu? O que eu fiz de novo? O que aconteceu de novo? E essa, acho que o tempo todo está aí se remodelando, né? Está buscando informação, está se reinventando a todo momento. Eu, você já me apresentou aí, eu já, eu sempre empreendi, eu acho que empreender começou, foi um pouco antes dos 14, foi aos 7 anos, uma caixa de picolé, né? Eu acho que a caixa só aumentou de tamanho, mas os princípios ainda continuam o mesmo. Os valores aí pelos meus pais, quero mandar um beijo para minha mãe, que entrou aí também. Então, eu acho que, nós não temos que, que está usando os modelos talvez do nosso pai, mas os princípios o tempo todo, para se, está empreendendo, está se reinventando. Então, o modelo cada um tem o dele, mas os princípios, acho que nós temos que seguir sim. Então, assim, eu vim de uma família bastante humilde, né? Nós morávamos no interior, mas eu sempre tive um desejo muito grande, um desejo de fazer a diferença, né? E o tempo todo eu tenho isso dentro de mim, eu sou uma pessoa que me desafio o tempo todo, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, às vezes eu dormi meia-noite, mas 5 eu estou de pé, eu leio todos os dias, eu estudo, e às vezes as pessoas arranjam desculpa, né? Porque não teve como e tal, eu acho que sempre é tempo, eu ouço às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu estou velho para isso, não existe, né? Eu pratico Aikido, já há alguns anos, e o nosso sensei de Aikido, o nosso sensei, aos 90 anos de idade, ele foi para o Japão, ficou um mês no Japão treinando, aprendendo técnicas novas para poder trazer para a gente aqui no Brasil. Então, ou seja, esse é um verdadeiro líder, 90 anos de idade, 90 anos de idade, depois, você vê os princípios aí, de um líder que se reinventa, né? Eu acho que nós não podemos desistir nunca, eu acho que o tempo todo está nos desafiando. essa vontade aí de estar crescendo o tempo todo, acho que é os princípios da liderança, e também da autoliderança, não importa a posição sua, o que você está fazendo, mas você tem que estar o tempo todo contribuindo. O dia que você parar de contribuir, você para de ser útil. Três destaques que eu vou fazer aí. Primeiro, você falou de princípios, né? E princípios a gente pega lá no início, né? da nossa formação, né? Lá na família, né? Ali são estabelecidos os princípios e valores. Ah, mas a pessoa que é de uma família, toda desestruturada e tal. Bom, ao longo do tempo, você vai estabelecendo os seus princípios, pegue as suas referências, tome as suas referências. Uma outra coisa que você falou importante, é o processo de superação de si mesmo. Ao invés de você estar querendo superar o outro, supera a si mesmo, porque se todo dia você supera quem você foi ontem, com certeza hoje você vai ser um pouco melhor. O pessoal fala do percentual de 1%. Se cada dia você melhorar 1%, pô, já beleza, já deu um passo adiante. E outra coisa que você falou aí, é a importância de estar permanentemente se reinventando. E você vai só melhorar 1% cada dia se você se reinventar. Porque uma vez o empresário falou para mim o seguinte, Paulo, o que adianta eu inovar se daqui a pouco vem alguém e copia de mim? O meu concorrente mesmo vai copiar de mim. Aí eu olhei bem fundo dentro do olho dele e falei, cara, mas se você começou primeiro, é o famoso ditado da nossa voz, você bebeu água limpa, você começou, você estreou o processo, você chegou na frente, quer dizer, ele já está atrás de você. E aí o que você tem que fazer? Se desafiar a se reinventar de novo, a novidade de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, cada dia mais. Mas olha só, eu quero te fazer uma provocação, Jacley, que é a seguinte, nós vimos falando de reinvenção desde há muito, mas nesse processo agora, que começou em março da pandemia, a reinvenção não foi mais uma vontade do empreendedor, foi uma necessidade do empreendedor. E uma necessidade, inclusive, dos não empreendedores, daquelas pessoas que não empreendem, que não têm os seus negócios. Tem aquelas pessoas que entra e empreendem, isso é, empreende no negócio alheio, mas tem aquelas pessoas que não empreendem. Estão aí trabalhando, cumprindo tarefas, até essas tiveram que ser reinventadas. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, não, vamos claramente falar o seguinte, as empresas que não se reinventaram, ou já fecharam, ou vão fechar. As pessoas que não se reinventaram, e não são donos de empresa, ou perderam o emprego, ou vão perder. Mas aí, não vamos falar dessas pessoas, dessas empresas. Lamentamos, lamentamos, aqueles que são empreendedores, vão renascer das cinzas e começar de novo, e daqui a pouco começar um novo negócio, ou já começar um novo negócio. Beleza. Mas vamos falar daquelas pessoas, que como você, por exemplo, se reinventou de cara. Logo no início, na primeira semana ali, você já reuniu a sua equipe e se reinventou. Muito bem, você reinventou. Logo em março, início de abril e tal. E agora? Nesse momento que você já passou pelo processo de reinvenção, possivelmente já tem concorrente te copiando, te imitando, fazendo o que você está fazendo. O que tem que fazer agora, Jacleir? Conta aí pra gente. Pô, já vou fazer uma reinvenção aqui, o seguinte, né? Vou pedir a todos que estão assistindo aqui, pra... Esse trabalho do Paulo é fantástico. Ele vem... Ontem eu assisti uma live sua. Foi ontem, anteontem, não sei. Anteontem. E você está... Anteontem. Você está fazendo isso, assim, de coração, sabe? Eu sei a sua entrega que você tem. Então, eu vou pedir pra todos vocês que estão aqui, compartilhar essa live aí com duas ou três pessoas que precisam disso, dessa reinvenção. Obrigado. Boa, Jacleir. Boa. Vamos aumentar o número aí. Vamos começar aí, pessoal. E eu vou saber disso o seguinte. Daqui a pouquinho começa a aumentar o número aí. Vamos reinventar aí. Vamos compartilhar aqui com duas ou três pessoas pra... E aí compartilha e manda no WhatsApp pro pessoal. Tá passando a live lá que faz sentido. Mas, Paulo, você disse aí a respeito de empresas que fecharam as portas, né? A respeito de pessoas que perderam o emprego, outros vão perder. Eu vou citar pra você um exemplo das pessoas que se reinventam e das pessoas que não abaixam a cabeça. Lá na empresa, por exemplo, nós já tivemos casos de pessoas que... Já tivemos casos de Covid na empresa e tivemos outros problemas. Nós temos funcionários lá, inclusive hoje, que é uma funcionária que não é Covid, mas ela tá com dengue. Você conhece, foi uma pessoa que me apresentou você. A Gisele. A Gisele. Ela brigou testado, mas ela tá na casa dela. Trabalha com Leão, tô legal, mas pode estar me ligando e tal. Então, são pessoas que se reinventam, né? Isso é um exemplo de um líder aí que não abaixa a cabeça. E as pessoas se entregam muito fácil, né, Paulo? Quando começou a pandemia, nós tivemos... Uma primeira semana foi meio desafiante, né? Teve um dia que eu até chorei lá na empresa porque você começou tanto problema e tal. Mas aí eu vi uma oportunidade, nós começamos a fabricar algumas embalagens no segmento de álcool gel. Daí a pouco já tinha todo mundo fabricando álcool gel, a gente já tem que se reinventar e fazer outras coisas. Quando começou a pandemia, eu conversando com um médico amigo meu, o doutor Sabi Tuma, e nós tivemos hoje... Tivemos hoje... Uma live com o governador, onde foi aprovado um projeto nosso. E foi uma reinvenção. Nós tivemos aprovado aí um projeto. Tivemos um... A FAPS nos apoiou. Um projeto de 150 mil reais, de fundo perdido. Você ainda não tá sabendo, é de respirador. Você tem máscaras que vão ser instaladas em CEPAPS. Então, é uma reinvenção, né? Fantástico. Parabéns, Jaco. E às vezes as pessoas ficam na caixa, né, Paulo? E não se reinventam. Não buscam coisa nova. E fazendo sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Não tem como ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. As pessoas adormecem um pouco, né, Paulo? Eu ouço pessoas falar que estão velhas pra estudar. Eu ouço hoje mesmo, eu ainda tava com a Jaqueline Moraes, que é a vice-governadora, e ela tava falando com algo que me chamou muito de atenção. é que ela não teve a oportunidade, sim, de estudar na época que ela esqueceria de estudar, que ela deveria ter estudado, mas ela não teve a oportunidade. E hoje ela tá normal no período direito. Quer dizer, nunca é tarde. Nunca é tarde. Foi, assim, um exemplo. E ela é uma pessoa exemplo, né, a Jaqueline. Então, as pessoas se adormecem, as pessoas, muitos líderes falam comigo lá na empresa, nós temos esse hábito aí de estudar, nós temos o Clube do Livro, nós temos agora mesmo, nós estamos lendo esse livro aqui, né, as quatro disciplinas da execução entre os líderes, e hoje nós temos aí, você sabe disso aí, foi algo que você nos ajudou também, lá na empresa, mas, às vezes as pessoas falam comigo, é, Clay, você treina os funcionários, e se o cara sair? Pelo menos ele vai mais inteligente que a outra empresa. Ele vai ter o... É melhor ele continuar, ele sair inteligente do que ele continuar sem saber nada. E é a reinvenção. Eu acho que nós temos que cuidar um pouco melhor disso, né, de estar fazendo essa entrega, até porque a melhor forma, de destravar a entrada e destravando a saída. Eu sou um eterno doador, Paulo. Eu, o tempo todo, eu me entrego em todos os projetos que eu estou, eu não aviso dinheiro. Esse projeto mesmo do respirador foi algo assim, cara, não estou nem aí para nenhum real disso. Eu acho que se ajudar as pessoas, isso aí que eu acho que é o mais importante. E toda vez que você faz alguma coisa sem pensar no dinheiro, o dinheiro vem, o dinheiro acontece. O dinheiro é consequência de um trabalho feito com amor. É, enfim. De uma reinvenção, de você colocar o pé no acelerador mesmo. e não existe nada difícil. Tudo que alguém já conquistou, você pode conquistar também. Eu acho que existem pessoas que não têm coragem, por capacidade que todo mundo tem. Existem líderes que cruzam o braço. eu me desafio o tempo todo. Hoje, estou lá na empresa com cinco consultorias, sabe? Você que quer você liderar os seus gerentes, os seus liderados. A empresa tem 70 funcionários hoje e cinco consultorias, você lidando com isso é dia e noite. Tem dia que é dez horas da noite, eu estou falando com o consultor aqui fazendo reunião para ver como é que foi e tal, remodelando. e as pessoas falam que agora não é a hora de colocar a consultoria. Eu falo assim, não, agora que é época. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o mercado vai bombar. Quando o mercado for bombar, eu vou estar com a empresa preparada. Então, acho que nós temos que nos entregar, né, Paulo? Está com o coração aberto, um líder, ele tem que ouvir e tem o líder também, né, Paulo? Ele delarga, né? Um dos maiores erros da execução é porque não são planejadas. Às vezes nós falamos assim, ah, mas as coisas acontecem lá no fazer. Claro, acontece realmente no fazer. Não é no saber que as coisas acontecem, que as coisas acontecem no fazer, de quem tem atitude. Mas a coisa que você mais estudou até hoje, quando você está lá estudando, é planejamento ou execução? Então, se você não fizer nada planejado e não acompanhar, aí você vai realmente vai ser um líder, né? Eu acho que o líder é aquele cara que pega na mão, está junto, desenvolve junto, acompanha os processos. Toda semana, né, cada liderado meu eu uso o Trello, acho que você conhece essa ferramenta de modelo Kanban, de... Você que me apresentou ela. Você que me apresentou ela. Muito bom. Inclusive, quem estiver assistindo aqui, quem estiver assistindo aqui que não conheceu, vai lá, pesquisa essa ferramenta. Fantástico. E toda semana, nós temos aí nas reuniões, eu tenho uma reunião com todos e tenho uma reunião individual com cada líder. E acompanha todos os processos, como é que estão andando, como isso, data, se está dentro da data, se não está, como é que... Uma coisa importante, Paulo, dos líderes, porque às vezes, na reunião, o líder, ele quer falar e ele não tem que falar, ele tem que ouvir. Tem que ouvir. É. Esse é o processo. E, pessoal, vocês estão ouvindo, já ouviram essa exposição aí do Jacley, a partir da minha provocação, né? É que os líderes se reinventaram, então o processo de reinvenção, ele é contínuo, continuamente. Isso que ele falou de ler, de estudar, de se preparar, é direto isso. O Jacley é formado em PNL, é formado em coach, é coach, né? Fez o power trainer, quer dizer, uma pessoa que está permanentemente buscando. Começou a dar palestra, ministrar a palestra, tirou um pouco o pé do acelerador nesse campo, você disse, me falou sobre isso, porque resolveu se dedicar à sua empresa. Quer dizer, então é uma pessoa dedicada e tem uma equipe dedicada. Esse é o diferencial do líder, né? Aquele que lidera as pessoas, mas lidera as pessoas a partir do exemplo. Fala um pouco disso, Jacley. porque você, além da Maifredo, você tem um outro desafio, que é a liderança do sindicato, que também não é fácil lidar com vários empreendedores, inclusive do seu segmento. Me fale um pouco sobre esse processo de liderança pelo exemplo. É, Paulo, liderança pelo exemplo, é um negócio fantástico, né? Porque lá na empresa nós temos um, nesse bate-papo, e eu fui um cara que eu já pesei 100 quilos, né? Hoje eu peso 82 quilos. Eu incentivo muitas pessoas, alimentação, eu incentivo muitas pessoas, porque eu acho que você tem que trabalhar todas as áreas da vida, né? Eu trabalho, eu tenho as minhas metas confiam em todas as seis áreas da vida, né? Então eu tenho minhas metas, né? Vida conjugal, família, financeiro, espiritual, saúde e intelectual. Eu trabalho isso todos os dias. Todos os dias eu trabalho essas metas. Eu acho que isso aqui, fica aqui, tá, Paulo? Fica aqui na minha... Na mão. Fica aqui pra olhar tudo. Na mão. Tem que pegar tudo. Aí tá olhando pra tudo. E isso é liderar pelo exemplo. E as pessoas souberem que você faz isso, daí é porque tá todo mundo fazendo automático. E aí há uma sacada que eu gosto de falar o seguinte, né? Liberar pelo exemplo. Se eu falar assim, um, dois, três, bate palma, todo mundo bate palma. E às vezes eu faço o teste, eu falo assim, um, dois, três, bate palma e não peço bater palma. E aí todo mundo bate. Então a coisa que você faz, grita tão forte dentro de você que não dá pra ouvir o que você fala. Hoje mesmo, ontem, eu tava com uma analista nossa lá e nós conversando, aí ela falou assim, ó, cola no Jacley. Ela falou uma coisa, outra pessoa, cola no Jacley e eu emagreci dez quilos. Então assim, olha a satisfação da pessoa. Não é só no âmbito intelectual, não é só, eu acho que é comportamento. E quando você muda o seu comportamento, as pessoas à sua volta também muda. Não é só você chegar e falar que tem que fazer. Você precisa de fazer. E é mais ou menos os três C, né? Você tem que ter conteúdo, congruência e consistência, né? Não adianta nada você ter muito conteúdo, falar, não ser congruente com o que você tá falando e não ter consistência. fazer uma vez, fazer duas e parar por aí. Então, liderar pelo exemplo, essa, replicar, né? Eu falo que é sempre assim, replicar. Esses dias eu tava brincando com um amigo meu, e ele falou assim, ele me chama de italiano, ele falou assim, Caramba! Aí, nós estávamos conversando, né? Lá na empresa e hoje, lá na empresa, nós temos menos de 2%, menos de 2% de pagamento em atraso, na inadimplência não. Nós fechamos o mês de, nós fechamos o mês de, de, de junho, né? Com menos de 2% de pagamento em atraso, não é inadimplência, inadimplência é zero. Mas por quê? Mas por quê? Isso também é exemplo, é exemplo também. Eu falei com esse amigo meu assim, que lá nós trabalhamos para ensinar a pessoa a pagar. Que legal. Porque quando você começa, você como líder, começa a subir a sua régua em, as pessoas com que você lida, as pessoas com que você se relaciona, as pessoas com que você vende, pra quem você negocia, com certeza isso vai acabando. Você vai chegar na hora que as pessoas, se não pensam no princípio, também não contam com você. Que legal. Jacle, do que você falou aí, percebe o seguinte, entrou aí agora a Simone Casa, a Simone Casa é facilitadora do Empretec também, lá do, ô meu Deus, me esqueci agora, o Estado, não é Piauí, não, esqueci o Estado, ela já vai colocar aí. Mas Simone, não é consciência, é congruência, é consistência, consistência, congruência e, Jacle, repete aí. Conteúdo, conteúdo, congruência e consistência. É isso aí, basta conteúdo, só não basta. E ter consistência e conteúdo também não adianta. Os dois sem congruência também não adianta. Congruência, gente, pra quem escapou, é ser coerente, tem a ver com coerência. Você faz, pede pra fazer, mas faz também. Você, é aquilo que eu estava falando do exemplo, de trabalhar pelo exemplo, tem que ser congruente, tem que ser, corresponder aquilo que você fala com aquilo que você faz. E aqui em casa, Jacle, é o seguinte, se eu, se eu deixar escapar alguma coisa, a minha esposa logo me dá o feedback. Graças a Deus. Eu tenho alguém que olha o que você está ensinando, olha o que você está fazendo e tal. Então isso é importante eu ter essas pessoas. e você tem uma equipe de líderes aí, que você é um líder que tem uma equipe de líderes que são capazes de também te dar feedback. Você é uma pessoa, eu tive o prazer de fazer um trabalho aí na sua empresa, onde eu tive a oportunidade de entrevistar funcionário por funcionário. Quando eu fiz esse trabalho, não tinha 70, era o número menor. Era, não sei se eram 38, 48, era o número menor. Eu lembro que era o número menor. quer dizer, cresceu mais a empresa ainda. Mas todos foram unânimes em dizer do ambiente da empresa, do ambiente gostoso que a empresa quer uma família, o prazer de trabalhar e tal. E como vocês, líderes, se comportam? Você, o Zé, o seu irmão, a Fernanda, e aí os três sócios, nós somos seis três, e também os líderes dos setores. o respeito ao ser humano, o respeito às pessoas. Isso faz toda a diferença. À medida que você respeita as pessoas, você tem de volta o respeito delas. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais desses valores que você defende, pratica, e faz com que os funcionários pratiquem também. O que você faz para que os funcionários que você tem aí pratiquem os valores que você tem na empresa? Acho que, primeiramente, é você viver os valores. Você precisa viver os valores que você prega. Porque não adianta nada você ter um quadro de valores lá na empresa e ser somente um quadro. Nós fomos redefinir agora a nossa missão prisão em valores e quando nós fomos definir os nossos valores, toda a empresa participou. Nós ganhamos um relatório e toda a empresa, nós definimos lá 20 valores, dos 20, passamos para todos os funcionários uma tabela de valores e nós definimos 20, de 20 nós tiramos, definimos 10 e agora definimos 5. Mas participou, até os 10 ali, todos participaram. Então, assim, depois nós só fizemos lá aquele trabalho de... Filtro, filtro. É, o filtro, nesse caso, valores, exatamente. Então, acho que valores, você jamais pode pregar um valor que está lá no quadro e você não vive ele. Nós temos que ter, realmente, essa coerência, né, Paulo? Praticar o que você prega. Você não pode pregar alguma coisa e praticar outra. Aí você nunca vai conquistar o coração das pessoas, eu acho. e outra coisa, Paulo, quando você lide, antes de você trabalhar o seu sonho, você precisa trabalhar o sonho do seu colaborador. Quando você trabalha o sonho do seu colaborador, isso eu acho que são os princípios, são os valores, você trabalhar o sonho da pessoa que está ao seu lado, obviamente, ela vai trabalhar o seu. Entregar para depois receber. é os princípios do Aikido, a gente cede no Aikido, a gente entrega para depois você conseguir aplicar qualquer coisa. Então, eu acho que um grande princípio é você entregar, trabalhar o sonho da pessoa que está com você. Um abraço para o doutor Samir que entrou agora e participou do nosso projeto lá do Fins Lab de inovação. Ah, do Núcle de Medicina? idealizador do projeto. Um abraço para o doutor Samir. Então, trabalhar esses valores internos e você tem que o tempo todo ter pessoas dos seus líderes, receber feedback deles, dos seus liderados, quer dizer, e eles começarem porque nós somos seres humanos, não é, Paulo? E nós somos falhos. E às vezes desvia e aí precisa de ter pessoas ao seu lado e a gente fala cara, aqui você errou, aqui você, né, o meu irmão, por exemplo, ele é um cara que o tempo todo ele me monitora e ele me ajuda demais com isso. Me ajuda muito. Essa semana eu estou fazendo uma devolutiva com os meus liderados e aí é legal porque às vezes você acha que a pessoa está com um alinhamento e ele está com outro. Então, estou fazendo um processo de coaching mesmo. semana eu fiz com dois, semana eu fiz com mais dois e tal. E às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não posso falar, claro que você pode, você não vai me ajudar se você não puder falar, se você não falar. Então, preciso que você fale para mim onde é o ponto que eu preciso melhorar. Então, nessa devolutiva, uma das coisas que eu bato muito é o que eu preciso melhorar. porque se eu não entender o que eu preciso melhorar como líder, se as pessoas não me disseram, às vezes eu estou fazendo errado em torno automático, entendeu? É tão automático que você não percebe. E você acabou entendendo. Não se dá conta. Não se dá conta. Agora, esse feedback, esse retorno das pessoas, ele só vem se você der a permissão. Porque as pessoas, seus liderados, por exemplo, se você não der a permissão, eles não vão trazer até você. Então, é preciso que eles saibam que você vai ouvi-los e não vai a partir de uma contraposição ou de uma oposição àquilo que você está fazendo ou de uma cobrança a você que é líder da empresa que vai levá-lo ou a receber uma punição. Ele sabe que ele vai falar algo que vai aspas, te contrariar, mas não vai te infelicitar. Pelo contrário, obrigado pelo feedback. E tem feedback que desce atravessado. Tem ou não tem? Muitos. Desce atravessado. Mas aí, opa, você fala assim, peraí, eu vou te dar um exemplo da minha esposa hoje. Ela está ouvindo a gente aí. Hoje ela me falou assim, e a gravação dos vídeos? Ela já me cobrou isso aí, a semana passada já me cobrou e eu enrolei. Porque eu fiz uma sequência de vídeos, eu fiz uma sequência de cinco vídeos sobre dicas para melhorar o desempenho das pessoas. E teve uma excelente aceitação. Eu fechei o quinto, prometi que voltaria com alguns outros vídeos e estou enrolando. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou fazendo. Sabe aquele trabalho de procrastinação? me ocupo e nem sempre termino o dia tão produtivo como gostaria? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Então, nós precisamos ter realmente alguém que nos dê o feedback. Então, estou fazendo em público isso, agradecimento a Alice, minha esposa. Então, eu já combinei com ela, falei, amanhã eu vou estabelecer o roteiro e começar a gravar. Então, não dá para esperar mais. O que eu prometi lá atrás, no quinto vídeo, deveria com uma sequência de vídeos sobre liderança, que hoje é o meu assunto prioritário, liderança e empreendedorismo. São os dois assuntos prioritários. Então, amanhã eu estou trabalhando nisso. Então, semana que vem tem vídeo novo aí na área. São vídeos curtos que eu vou trabalhar o tema da liderança. Mas, voltando aí, eu estou lendo um livro, aliás, ganhei também da minha esposa um livro chamado O Coração do Liderando, do Posner e Kuzert. E ele tem um negócio lá muito interessante, que ele fala sobre a importância, ele traz seis princípios, eu vou destacar um aqui, a importância de esperar o melhor do outro. O que que acontece quando o líder espera o melhor do seu liderado? Você, Jaclei, como líder, o que que acontece quando você espera o melhor do seu liderado? O que que vem? Você espera o melhor dele não está dentro do seu controle, né? Então, eu acho que você tem que dar o seu melhor para ele primeiro. Para depois você esperar o melhor dele, né? O que que você tem feito? Porque, às vezes, as pessoas não têm clareza, as pessoas não têm clareza do que que você espera dela. E aí, você não tem como esperar de uma pessoa que não tem clareza, mas a clareza não é dela, você talvez não transmitiu claro, não teve essa transmissão com clareza. Eu acho que a palavra clareza é uma palavra que mais eu me identifico como líder. porque nós temos e é do ser humano isso, todo mundo é assim, mas nós temos que o tempo todo se policiar em relação a isso, em ser claro na nossa comunicação. E quando você não é claro e não passa para o seu liderado o que que você espera dele e ele passar para você o que ele espera de você, como ele se vê dentro da empresa. e eu acho muito legal só finalizar eu acho muito legal que vocês para mim os melhores colaboradores que eu tenho são aqueles caras que quando eu perguntei como você se vê daqui assim quando eu me vejo empreendendo então aqui está no lugar certo. Que legal. O funcionário que não é empreendedor ele não vai dar o melhor para a empresa. Então o funcionário precisa ser empreendedor e eu sempre falo o seguinte com os meus colaboradores eu falo o seguinte quem aqui quer ter o próprio negócio eu quero então aqui dentro da empresa é o melhor lugar para você empreender. É a sua faculdade. No CNPJ do outro é mais fácil porque você não tem risco. Tudo que você fizer aqui você vai replicar lá e se você treinar o nosso cérebro ele é treinável e se você repetir se você treinar aqui fazer algo que não vai fazer o bem para a empresa quando você estiver na sua empresa você também não vai fazer algo de bom. E o Jacleí pessoal ele fala e faz ele fala e faz aliás ele está falando agora de algo que ele já fez. Por exemplo quando ele fala que o funcionário empreende na empresa do outro ele está fazendo uma faculdade ele tem espaço lá para treinar e você tem dois exemplos de funcionários ex-funcionários que estavam empreendendo tão bem a gente fala até de intra-empreender isto é empreender na empresa alheia que hoje são seus sócios. A Fernanda e o Zé Lber eram funcionários e se tornaram seus sócios porque você se sentiu neles pessoas empreendedoras. E aí mudou a postura deles em relação ao que eles faziam antes? Paulo eles são cases de sucesso são pessoas a ser seguido eles porque o mais engraçado é o seguinte as vezes as pessoas falam assim comigo Jack Clay mas eles trabalham assim eles tem essa dedicação porque eles só donam não pelo contrário eles só donam porque eles tinham esse comportamento então assim e aí qualquer um pode ser sócio do patrão não pode ser sócio do patrão e a pessoa que tem realmente o comportamento de dono já está dentro dele ele já já está ali trabalhando dentro dele ele simplesmente teve oportunidade tem aquela história que o cavalo arreado passa se a pessoa não estiver preparada para montar ele vai embora então nós temos que o tempo todo estar preparado para as oportunidades que vão aparecer na nossa vida e aí as pessoas falam assim ah mas para mim não dá certo não dá claro que não vai dar porque hoje eu saí da empresa meus dois sócios estavam lá eu tenho certeza que é capaz deles estarem lá ainda ainda mais que nós estamos em época e assim os caras entregam sabe e não ficam lá assim blá 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 entregam eles têm tem postura de dono sempre tiveram desde quando então não e não é só o patrão que enxerga a pessoa não às vezes o cliente enxerga às vezes eu já tinha funcionário que o cliente meu pegou e pagou melhor e cara eu faço bato palma que bacana que você conseguiu uma oportunidade melhor eu falo muito com os colaboradores o seguinte cara aqui é uma escola aqui é uma escola aqui você precisa entrar aqui hoje eu fechei o negócio com a pessoa e aí ela falou comigo assim caramba você uma consultora aí fechei o negócio com ela caraca você de novo me comprou meu serviço barato tudo é aula já vi com a consultoria o Jacley é negociador aliás o Jacley ele não compra ele não compra ele faz negociação ele negocia negocia eu já passei feliz com ele mas ele ganhou e eu ganhei também foi ganho para os outros é legal eu acho que que também se for legal só para um não tem sentido é o ganho é ganho é e aquela pessoa que vai vai te pagar o que você pede ele não vai te pagar não vai ter consistência ele vai fazer e tal ele não vai ter consistência acho que realmente é o ganha-ganha todo mundo precisa de ganhar de reinventar uma outra característica que eu percebi na sua empresa Jacley e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso é que primeiro você já falou disso você valoriza as pessoas e para valorizar as pessoas para reconhecer as pessoas eu preciso prestar atenção nas pessoas então eu já percebi e isso ficou claro nas entrevistas que eu fiz com seus funcionários o quanto você valoriza cada um você chega lá cumprimentos você é muito extrovertido muito brincalhão e tal e aí cumprimentos chama pelo nome os seus funcionários e isso alguns destacaram também você chama o funcionário pelo nome isso faz uma diferença então prestar atenção nas pessoas reconhecer celebrar que é uma outra coisa que vocês fazem muito e recompensar e quando eu falo recompensar não foi o fato da Fernando e o Zelby serem recompensados com a sociedade não porque eles na verdade você fez de um jeito que eles de certo modo pagaram por isso não foi de graça não foi de mão beijada mas eles mereceram esse teu reconhecimento fala um pouco sobre isso e eu gostaria que nós estamos aí há 15 minutos mas que você falasse também um pouquinho da questão do sindicato como é que está o seu trabalho lá no sindicato como é que você tem conseguido passar esse teu exemplo de empreendedor e de empreendedor respeitoso e líder respeitoso para os seus pares é um trabalho um pouco diferente porque você lá está lidando com um empreendedor também então realmente é uma reinvenção foi um desafio quando eu assumi o sindicato eu não era uma pessoa pública de estar envolvido em sindicato eu não era e realmente foi assim um desafio muito grande até porque quando eu assumi o sindicato meu braço direito do sindicato o afim deslevou e aí ele foi surgiu uma oportunidade melhor graças a Deus só que eu tenho o maior respeito com ele Agostinho Agostinho é uma pessoa fantástica que prazer de conhecer todos os dias eu agradeço acho que é um princípio de gratidão e o Agostinho é um cara que ele fez uma diferença muito grande na minha vida ele é um mentor meu sempre que eu preciso de conversar com alguém ele é um cara que eu ligo que eu converso e é um pai para mim é uma mãe então são modelos diferentes mas não deixa de ser líder você precisa se reinventar uma das coisas que quando eu entrei no sindicato a primeira reinvenção que eu tive que fazer lá porque antes nós tínhamos o compulsório então o sindicato tinha dinheiro hoje não nós só vivemos dos associados então a primeira reinvenção que eu tive um sindicato que o sindicato não tinha lucro todo mês estava mexendo na propunância mexendo na propunância e agora nós já estamos conseguindo sobrar no caixa nós tínhamos um déficit no caixa hoje nós já estamos sobrando quase 5 gramas no caixa por mês se nós vamos investir nós criamos um clube de sindicato não é grande mas é um sindicato bem estruturado nós temos agora um clube de vantagens criamos várias coisas para adquirir novos associados benefícios né é benefícios e agora nós fizemos um grupo né que é de boas práticas de RH então o sindicato vai estar entregando para o associado curso todo mês vai ter um curso de graça para o associado né de graça então em parceria com o SEBRAE o SEBRAE vai subsidiar 70% o sindicato 30% então isso é uma reinvenção é um modelo aí que nós somos e assim o tanto que as pessoas às vezes Paulo não sabem porque as pessoas olham lucro em tudo mas lucro eu acho que existe por trás do lucro né e quando você entrega quando você participa as pessoas não tem noção do tanto que os órgãos públicos como o SEBRAE como a FINDES como o IEL como o SENAI FINDES LEV cara esses caras eles se distorceram nosso projeto e eu amava um cara assim vou até fazer uma live com ele sábado então o cara ele a equipe dele a ANA o pessoal assim eles se distorceram tanto que esses caras entregam né e às vezes as pessoas não valorizam é uma entrega assim fantástica nosso SEBRAE também então assim às vezes nós não aproveitamos isso eu por muitos anos eu não aproveitei desse network tá participando e o quanto o empresário ele precisa de estar no meio de grupos grupos de pessoas que vão te colocar pra cima eu falo sempre o seguinte a melhor coisa que tem é você ser o burrinho da turma toda vez que você está com pessoas que a régua é sua você vai aprender né então melhor coisa para um líder ele tá com um líder superior aí e o tempo todo eu até fiz uma homenagem só passada com o Leonardo de Castro eu me espelho muito nele é você ter pessoas que estão acima de você estão onde você quer chegar um dia pra você começar a prestar atenção nesses caras o que que eles fazem e isso não é você copiar não é não é você se você quer chegar lá você tem que começar a prestar atenção nos caras que estão lá o que que eles estão fazendo né e o tempo todo assim eu gosto muito de prestar atenção nas pessoas e só no nível que eu quero chegar um dia legal você falou agora há pouco de ser ser exemplo né SI e SE seja exemplo mas siga exemplos né então tenha líderes que você possa seguir também legal isso que você está falando é importante que nós temos que tenhamos pessoas que sejam referentes você acabou de falar agora do mentor do Agostinho né então o empresário o líder que tem mentores pessoas nas quais ele se espelha é fundamental e você falou uma outra coisa que eu quero reforçar aqui dessas entidades né você falou do SEBRAE eu presto serviço para o SEBRAE há 21 anos está fazendo esse ano agora 21 anos que eu presto serviço ao SEBRAE né inicialmente pela equipe do Rio e depois que eu vim para o Espírito Santo pela equipe do Espírito Santo né tá a Gisela aí que participa presta serviço para o SEBRAE muitos anos o SEBRAE 90% dos seus treinamentos são gratuitos 90% ele atende tanto o empresário quanto os seus funcionários né então não tem razão para dizer ah mas eu não tenho oportunidade tem sim você falou da FINDES né que é voltado para a indústria mas está aberto também a treinamentos não só para o pessoal da indústria mas que treinam tanto o industrial quanto os industriários né você falou do Senai né eu quero destacar aqui o Senac o SESI então tem o IEL que é ligado a FINDES então são institutos e instituições que prestam esse serviço e grande parte dele gratuito porque já já estão pagos né os empresários já de certo modo investiram através dos seus impostos né então é importante realmente os líderes buscarem se capacitar e também capacitar os seus liderados porque aí você terá uma empresa muito mais pródiga uma empresa muito mais rápida veloz com resultados e você falou uma outra coisa que eu quero destacar eu devolvo a palavra a você para você fazer as considerações finais você falou uma outra coisa sobre a não preocupação primeira com o dinheiro porque quem se preocupa primeiramente com o dinheiro tende a não ganhar dinheiro é interessante isso né o Peter Drucker ele tem uma frase que eu gosto muito e você já citou de certo modo citou essa frase dele né lucro resulta de coisas bem feitas faça bem feito aí você falou de amor né põe amor e põe paixão naquilo que você faz e o resultado vem é tranquilo é líquido e certo que o resultado vem né eu venho fazer as lives né essa as quartas-feiras com líderes que se reinventam e as segundas-feiras eu comecei há três segunda-feiras atrás é o empreendedor e os novos tempos e para esse trabalho as segundas-feiras 19 horas estou trabalhando com cada facilitador do empretec da equipe do Espírito Santo então já tivemos a Liana tivemos a Cecília tivemos na segunda-feira passada a Peça Peça Soica vamos ter na semana que vem o Paulo Raul depois a Gisela que está aí conosco depois é Bom Gestabe depois a Denise quer dizer a Rosângela todos vão passar né cada segunda-feira então são oportunidades nós estamos eu Paulo Lisboa criei esse programa com o intuito de doar um pouco daquilo que eu sei daquilo que eu aprendi compartilhar e trazer pessoas como você hoje compartilhando as suas histórias de vida então não existe desculpa para não se enriquecer mais desde que a pessoa esteja aberta a isso claro que nesse momento também Jacley você concorda comigo é preciso filtrar porque vem muita coisa a internet ela de certo modo ela democratizou o processo de entrega de entrega de conteúdos mas nem tudo é conteúdo que você pode colocar para dentro então aí você tem que fazer esse filtro e aí eu devolvo a palavra a você Jacley já para você fazer suas considerações finais primeiramente é impossível uma pessoa que acha que sabe aprender uma pessoa que acha que sabe aprender e esse dia eu estava olhando a pesquisa aí acho que é o número de pessoas que começam o curso e não terminam é enorme eu não me lembro assim 85% 85% para comércio e não terminam porque não tem meta clara Paulo e o interessante eu uso uma ferramenta eu sempre falo aqui nos meus vídeos eu uso uma ferramenta seguinte quando eu quero estabelecer um novo uma nova meta um novo hábito eu faço isso aqui eu coloco os quadradinhos de segunda imagina que for um hábito que eu for fazer cinco dias certo e aí eu coloco aqui o hábito e aí eu pego aqui todos os dias imagina que for um hábito segunda, terça, quarta isso nos ajuda muito eu pego o dia que eu fiz aquilo ali imagina que curso que eu vou fazer e aí eu quero chegar ao fim dele o dia que eu estudei o meia hora o vinte minutos ou uma hora que eu me destinei a estudar eu pinto ele de azul e o dia que eu não estudei eu pinto de vermelho e aí quando você chega no final que você tem mais vermelho que o azul isso disciplina então são pequenas mudanças que fazem uma grande diferença e essas mudanças pequenas é como se fosse o leme do navio as coisas são simples simples de fazer mas esse ajuste que você faz aqui te leva na sua vida num destino é centímetro que te leva quilômetros de diferença lá na frente então eu acho que a primeira coisa falta uns cinco minutinhos a primeira coisa que nós temos que fazer é filtrar bem o que você disse é filtrar bastante o que você vai fazer olhar na mente que você vai fazer mas cara porque vai ter hora que você o cara vai falar eu já fui pra São Paulo fazer curso de ficar lá três dias e a transformação é uma palavra e o que acontece muitas pessoas falarem assim ah mas isso eu já sei isso tudo que o cara falou eu já sei e aí ele perde a oportunidade também lá na última palavra que o cara vai falar que vai ser uma transformação é isso mesmo e as pessoas desistem desistem muito no meio do caminho quando nós desistimos quando a nossa mente desiste nosso corpo ainda aguenta 60% os maratonistas desistem muito do quilômetro 19 porque ali a mente dele pensa que não não vai dar mais ele desiste exatamente ele não vai mais mas ele aguenta os 42 entendeu então assim a nossa mente ela está o tempo todo trabalhando a conta o tempo todo ela está ali ah não dá é uma briga interna e nós precisamos se disciplinar para vencer tem aquela briga de dois leões que tem aquela metáfora qual que vence é aquele que você alimenta mais então realmente eu acho que esse código aí o Jomar está colocando esse código aí esse código aí eu acho que as pessoas devem pegar ele estamos chegando Jocley eu quero te agradecer imensamente você ter aceito esse desafio aqui conosco trazendo aí o seu exemplo de sucesso o seu exemplo de luta é o lema da bandeira do Espírito Santo trabalha e confia os resultados virão trabalha e confia os resultados virão não tem jeito e à medida que você se reinventa trabalha permanentemente esse processo de melhoria você abre mão de achar que já sabe tudo e é importante isso porque nada atrapalha mais o ser humano do que a certeza eu costumo dizer o seguinte o que mais atrapalha não é aquilo que eu não sei é aquilo que eu acho e isso pode me atrapalhar isso pode impedir que eu avance mais então eu te agradeço imensamente agradeço a todos vocês que estão aí conosco que permaneceram conosco vai ficar salvo o GTV e depois eu coloco lá no meu canal do YouTube quem não me segue ainda no YouTube vou pedir para seguir para que a gente possa daqui a pouco estar fazendo essas lives pelo YouTube lá no canal do YouTube e mais semana que vem eu vou vai estar conosco de novo o Clodoaldo Araújo que foi o que venceu o aprendiz fiz uma live com ele há duas semanas atrás ele vai estar conosco novamente porque nós não conseguimos falar na live passada sobre a rota da inovação que é um programa que ele tem na Jovem Pan então ele vai estar conosco de novo falando da rota da inovação consegui fazer uma alteração no calendário e ele conseguiu a agenda ele vai estar falando lá de da Alemanha onde ele mora esqueci o nome da cidade agora ele mora na Alemanha em Stuttgart Stuttgart na Alemanha então eu já confirmei com ele está confirmado na próxima semana de novo Jacley muito obrigado que Deus abençoe a sua vida abençoando aí o teu trabalho tá um grande abraço um abenço aí isso aí pessoal um abraço sábado pessoal às 8 horas eu faço live falando de empreendedorismo tá então aguardo vocês na live boa é isso aí todo sábado é isso aí